Antes de prosseguirmos com essas atualizações sobre o Cruzeiro, se você não quer perder nenhum detalhe sobre o Cabuloso, então, por favor, dê seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos continuar com a notícia. A diretoria do Cruzeiro está firmemente decidida a fortalecer o elenco e o zagueiro Leandro Gonzalez Pires, do River Plate, emerge como uma possível contratação de destaque. De acordo com informações do portal O Craque Deportivo, o Cruzeiro manifestou interesse na contratação do jogador. Gonzalez Pires defende as cores do River Plate desde o início de 2022, quando foi adquirido por cerca de 2 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 10 milhões de reais na cotação atual. A possível chegada do zagueiro de 31 anos poderia oferecer uma nova dinâmica à defesa do Cabuloso. Com uma carreira internacional consolidada, Gonzalez Pires acumulou passagens por clubes como Inter Miami, Clube Tiruana, Atlanta United, Estudiantes, Tigre, Arsenal de Sarandi e Gentem. Sua vasta experiência em diferentes ligas e estilos de jogo certamente poderia trazer solidez e qualidade à retaguarda do Cruzeiro. Além de seu sucesso nos clubes, o zagueiro argentino também teve participações nas seleções de base da Argentina, exibindo seu talento desde cedo. Embora não tenha se estabelecido na equipe principal, sua experiência em confrontos de alto nível seria um valioso trunfo para qualquer time. Em 2024, Gonzalez Pires já esteve em campo em quatro jogos pelo River Plate, destacando sua regularidade e importância na equipe. Uma possível transferência para o Cruzeiro representaria não apenas uma mudança de ares para o jogador, mas também uma nova oportunidade de sucesso em sua trajetória profissional. E assim fica registrada a notícia para a Nação Celeste. Compartilhe sua opinião nos comentários sobre essa atualização do Cruzeiro e fique atento aqui no canal para o próximo vídeo com mais novidades do Cruzeiro, especialmente para vocês!